11 e 12, ele tava com 14, né? Ô Thiago, será que houve um problema que eu tava tendo lá antes de traçar, né? Não, eu não sei o que tava caindo, tava caindo agora a pouco também, tava caindo. Mas eu só caio pro Thiago, parece, muito estranho. As ajudas disponíveis, Thiago. Só o traçar, né? Só um combo. Só um combo. Ficulidade, né? Se for Sexo Grande Quando ele tava treinando, Thiago eu também cai duas vezes até quando ele tava jogando. Aí pra mim, parece que o geral caiu. Mas não tinha caído cara. É, o Danube também não tem o 16, nem o 13 Nossa, na sala do Hylton entrou rapidaço Acho que não vai bugar mais não Nossa, entrou instantâneo, velho Acho que agora vai dar, valeu É, é o sistema do palestra É, é rota, alguma coisa, não sei Inteira, né, não deu um problema É o sistema do palestra, velho Tá eliminando de 1 a 1 pra ele chegar mais na frente Não, eu terminar a corrida é difícil Sempre dá alguma merda Deixa um line aqui pra mim que vai correr o 12 Agora só tem o Lucas, o Rafa e você Abre o outro, foi Chega aí Marissa, que marissa, mano Agora que eu tô mais animado com o meu volante pra correr Vocês, tá acabando o campeonato Vocês não tem previsão de fazer outra Vamos pro 17, então Vamos pro 17 aí Olha, é Eu não sei, cara Eu andei em 3 pistas aí, ó Parece que deu uma boa melhorada, viu Vibrar e não vibra Vibrar e não tá vibrando mais não Mas assim, as curvas parece que melhorou, cara É, você lembra, né Ah, gente Foi, era pra ser, era pra ser Eu tava vendo vídeo meu no YouTube Uma corrida nossa em Cataluña Tudo bem que choveu Mas você tomou volta minha lá Eu ganhei a corrida Cataluña Uma, uma É, você correu Essa Então tem outra pessoa que corria com o mesmo nome seu Tiago Prost, né Depois eu vou Depois eu vou ver lá Eu vou te mandar o link dessa corrida pra você ver O Tiago O Tiago O Tiago ainda correu também Brigou comigo metade da corrida Tudo certo É É, ele corre bem na chuva É, então Lá ele tomou Ele tomou acho que uns 30 segundos Meu lá No final da corrida Só que a corrida inteira chovendo também Deixa eu ver Tchau, tchau. 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 Você tem a pole position provisória. Vamos poupar o carro. Diminua a mistura de combustível. Use o mix 1. Tchau. A temperatura dos pneus parece perfeita no momento. Faltam 5 minutos. 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 Tudo concluído. Estamos prontos. Estamos prontos. Resta em 3 minutos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O carro atrás de você está acelerando tudo e dando o máximo do motor. Talvez você tenha que reduzir a potência da mistura, não temos o suficiente para chegar ao fim da corrida. Você tem uma vantagem de 2 segundos para o carro atrás, não podemos errar e dar a ele uma chance de ultrapassar. O carro atrás de você está acelerando o carro atrás de você está acelerando. O carro atrás de você está acelerando o carro atrás de você está acelerando. O carro atrás de você está acelerando o carro atrás de você está acelerando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você está se aproximando de retasadários, tente não perder tempo Já parou? Eita Não pagou o drive-thru não no começo Caralho Tô falando Tá voando Mais de 20 segundos na minha frente, a gente pagou isso tudo Tudo bem De rodar também, né? Você tem 4 segundos de vantagem sobre o carro atrás, 4 segundos E aí 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 Tchau, tchau. 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 Você está abrindo espaço para respirar. Está virando alguns segundos mais rápido por volta em relação ao carro de trás. Tchau. 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 Oh, 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 oh. Ah, dám. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, não trava não o pneu, o freio é muito forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, Juliano, o que é isso? Não roda, Carlos! Juliano, o que é isso? Raiuto, o que aconteceu? O carro rodou, sozinho ali naquela zebra... Ah, não aguentou a pressão, vai! Que pressão, você que tem que passar! A equipe inteira está aplaudindo! Ah, para quem nem treinou, disputando o segundo lugar está bom! Mas você chegou a destruir o carro, Raiuto? Não, quebrou o bico só! Ah, sai fora, Thiago, sai fora, mano! Valeu, Thiago! Valeu, Thiago! Nossa, que vacilo! Thiago é o maior vacilão, mano! Sai fora, Thiago! Ô, louco, Thiago, você pagando punição, rodando o C e tudo mais... 45 segundos, vai te tomar no cu, velho! Pfff, é o sexto da mão demais isso, mano! Levou o drive-thru! E eu ainda quase perdi a posição pra ele ali no final, cara, que eu rodei! Quem levou o drive-thru? O Lucas! Hã? O Lucas! Não, nem relou! É, eu não entendi porque... Não entendi o documento que você ficava. Não entendi. Hoje nem o William assistindo deu jeito. Assistiu, sim. O carro do Raílton no miolo estava muito rápido. No primeiro setor eu engolia ele. Mas no segundo ele engolia eu e no terceiro era pau a pau. Essa pista é traiçoeira. Ela tem dois retões. Um que dá DRS, o outro não dá. Aí lá vem o Cléuton. Passava o pau de mim ali na primeira... no DRS. É o... Obrigado.